A minha mãe viveu para a gente, é professora do MEC, de professora universitária e de médio também. Eu me lembro da mamãe dando aula no Rio de Janeiro para Cegos, Instituto Benjamin Costan. Ela dava aula de braile para Cegos e a gente às vezes ia visitar. A gente morava na Laurumilha, na saída, indo para o Pão de Açúcar, bem pertinho do Pão de Açúcar, no Botafogo, passando a urca ali. E a escola enorme do Benjamin Costan, eu passei há uns um ano atrás lá. A gente era no ouvinte, tinha muito medo dos cegos, porque usava um óculos, uma bandagem, uma venda. Aí a mamãe foi tirando tudo isso porque era professora deles. Quer dizer, então essa relação da gente ter com os pais da gente muito direta na formação, a importância que eles deram na nossa educação de ser pessoas extremamente simples, diretas, de se relacionar com todos. E o esporte nisso tudo foi sempre muito importante.